E aí galera, esse vídeo só é no Facebook, no Facebook não é, no Youtube, não vou pôr no Facebook É falar sobre teatro, eu amo teatro, quando eu era pequeno, eu tenho, vou falar, eu tenho mais de 30 anos, tá? Não vou falar a minha idade não, que vergonha É assim, quando eu era pequeno, tinha lá para os 10, 9 anos, eu assisti um espetáculo, parecia medieval assim, parecia um filme ao vivo Eu gostei, falei, um dia eu vou fazer teatro Em 2007, quando eu fiz a idade, não vou falar a minha idade, eu tive a oportunidade de fazer no Centro Cultural Raul Cortez, Timão Gaguá Eu fiz o teatro, gostei, fiz o espetáculo, gostei Aí eu comecei a fazer os cursos, pintura, desenho, e eu ainda fazendo teatro Fiz curso de pintura, desenho, violão, maquiagem artística Fiz jazz, uns 4 meses, dancei forró mais de 2 anos E eu no teatro ainda Aí os anos se passaram, eu me tornei um dos alunos mais antigos E outra aluna que é mais antiga aqui, olha a Lúcia Aí eu acabei gostando, fiz participação em dança do ventre Vocês devem achar, você vestiu uma sainha com topzinho? Não! Eu fui soldado da criopa E a criopa tá dançando, rebolando daquele jeito, sabe? Que nem uma dançareira do ventre dança Dançando daquele jeito E eu de soldado com uma espada, assim, me ajoelhei diante dela e dei a espada Foi incrível E eu faço teatro até agora Porque, sei lá, estamos de férias E teatro é como se fosse um bichinho Que nem o Robson fala, o meu professor de teatro O bichinho entra no seu ouvido E quando você entra no palco O palco é mágico E eu vou te contar o meu primeiro espetáculo Durante os ensaios O meu primeiro espetáculo com o professor Douglas Porque tem o Ed e agora o Robson Eu errava toda hora Os ensaios No dia da apresentação, todo mundo achou que eu ia errar Esquecer as falas Eu esqueci a fala, dava risada Embolava nos ensaios No dia do espetáculo Sabe o que aconteceu? Uma coisa mágica Mágica, sério? Aconteceu uma coisa mágica Ou um milagre Eu lembrei de tudo Eu tinha muita fala E não errei uma fala Aí tem uma parte que eu lembro assim Deve ser por isso Vamos abrir esse estômago E colocar um estômago nele Eu falei Vamos abrir essa barriga E colocar um estômago nele Porque era o coração do homem bomba Que era um robô Aí eu dei risada Aí eu fiz a plateia ri Quando eu faço a plateia ri Foi incrível E quando eu fui policial Um ano passado Que eu Eu fui o Boreia Aí tem um Ricardo aí Que fez o O boy O bandido boy Que eu fui o policial corrupto Aí todo mundo deu risada Quando eu tirei a droga E o dinheiro E pus no bolso Ah, dinheiro do tráfico? É meu Já era A plateia riu É uma cena séria Mas eu acho que do jeito que eu fiz Foi engraçado E é isso Faço teatro até agora Nada vai me impedir de fazer teatro A não ser que aconteça algo Inesperado Mas até agora Minha mãe me apoia Minha irmã me apoia Entre outros parentes me apoia E agora eu vou mandar um beijo especial Teatro é muito bom É divertido É como se fosse faz de conta É sério Uma brincadeira faz de conta Teatro é muito bom, Emily Um beijo pra você Qualquer coisa Através Embora a gente esteja longe Eu te ajudo No teatro Através No WhatsApp Te dou umas dicas Te dou umas aulinhas Entendeu? Tchau, Emily Não desista do teatro, hein Tchau